Educandos da Escola de Circo são selecionados para a Conferência Nacional da Criança e do Adolescente. Aqui na Escola de Circo a expectativa é grande. A Maria Eduarda é uma das três alunas que foram selecionadas para participar da Conferência Nacional da Criança e do Adolescente e a única representante das crianças de Goiânia. Tem muito significado agora para a escola de circo. Eu como delegada estou muito ansiosa porque é uma coisa que eu queria muito participar e esse ano eu consegui e agora só espera para chegar o dia da gente para Brasília. A Escola de Circo realizou no ano passado sua conferência livre, depois veio à municipal e participou nos dias 11 e 12 de fevereiro da Conferência Estadual da Criança e do Adolescente e agora se prepara para a Conferência Nacional que acontece em novembro em Brasília. Para nós é um momento muito importante, significativo, é uma contribuição com a participação efetiva das nossas crianças e adolescentes nesse evento, nesse momento em que serão levantadas propostas e futuramente essas propostas serão leis. E isso vai ser um retorno para a comunidade que será aplicado não só aqui na comunidade local, mas em âmbito nacional. Uma das missões da Escola de Circo na Conferência Nacional será sugerir leis de proteção a crianças e ao adolescente para serem aplicadas em todo o país. Nós falamos sobre isso aqui na nossa rotina, desde a conferência livre em que nós realizamos na Escola de Circo, uma temática em que a Escola de Circo assume com muito compromisso a proteção integral das nossas crianças e adolescentes, a garantia de direito dessas crianças e adolescentes. E aí esse caminhar que conquistamos, para nós é um indicador que nós estamos no caminho correto, ocupando essa cadeira no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e fazendo jus a essa cadeira em que nós estamos lá participando e representando a nossa sociedade de uma forma geral.